Me incomoda porque eu vou na prada Gacho sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser hater Sim, menina Música de oce E aí? De novo Sim, menina Música de oce Eu já vi em Cusado Motivo do sumiço, gente Puxamos aqui Pra música, pra drag e funk Vem aí, viu Ai, meu Deus Música de oce Pai dos pães Ei A voz A voz É só com clipe, viu É, só com clipe Pouquinha não, badei lá Bora de fogo Eita E hoje três fadas vão-se embora Né? Dar um oi em Recife Falar com a família e voltar Botar os cabelos, os cílios Pegar mais roupa Não, calma A gente vai passar um pouco de dia aqui Uma já vai ficar Não quer mais nem ir embora Não é? Minha filha Ficou com tudo E vai ter chá revelação esses dias aí Fazer a listinha de convidado dela Vamos fazer um chá lindo Né, vó? Sim, sim Todas Todas Bem, né Verdezinho Bem menininha Nifeta Bem padiz Muita bateria Todas carregadas Será que vem um Peter Pan Ou uma Sininho? Acho que é Peter Acho que é Peter Uma Peter Pela barriga Vocês que estão assistindo Acha que é menino ou menina Lembrando que ela já tem Ayumi Que está lá dentro dormindo Vamos merendar Bota aí na enquete Se você acha que é Peter Ou Sininho Agora vamos merendar Palavra de bucho cheio Dormindo na viagem Vamos nessa aí Ou vamos lá no outro? Tanto faz Vai aí então Olha, tanto faz Olha É que eu sei que não Cadê o homem? Chega Tá não Agora tá Elas estão com sono tão grande Minha filha Estão com sono tão grande Quem não sabe da gente? Passada com elas Deixa eu botar pra frente Agora eu vou ver gente sorrindo É um cuscuzinho Salsichazinha ali Olha o que é isso aqui Hamburguer Ah, que tudo Bolachinha Olha Salsinha Olha amor Não posso nada Não posso arroz Não posso carne vermelha Tem essa branquinha ali Aí tem churrasco Essa hora mesmo Acredite Minha cidade dá o nome Que é minha cidade raiz Já peguei quatro pedacinhos Mal passado Olha isso aqui A partura de hoje Vai ser com energia Um pouquinho de sono Tem um povo ali Uma linha que recarrega Aqui hoje Mas vai ser assim mesmo Cada um com seus cuscuz Com suas melancias Suas sopas Suas xeriguelas Seus franguinhos Seus lanches Porque esse aqui na minha terra É uma partura Eu digo partura Diz o que? Tudo Tá vendo que eu tô fraco hoje O negócio Olha o carrego Ei Cadê o ar? Cadê? Cadê? Comida no bucho Pé no mundo Que a viagem é longa de vocês É pequena não Tchau parceiro das cachaças Até logo Tudão era minha parceira antes Aconteceu alguma coisa Agora é só chuchu Tchau chuchu Tchau maião Tchau tutão Pode amor Vá Faça as compras É o que? Cícero 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 É amarrada Cícero Gatina Ela já vai levar daqui Ela é que o nomeizou minha filha Que é pra ela nos expulsão Ela quer levar sacola Ligada é lá Mostrou a moça O que é isso aí Pra levar? É Mas mostrou a ela Pra ela tá aqui Vai boa viagem Vocês Cheiramos vocês Até já já Até Tchau Tchau dudão Você vomita Cheguei em casa Trouxe um lanche do marido A merendinha E ninguém vai ajeitar agora não Viu? Que a gente virou Fazendo música A gente não Lá na área deitou Né? Aí o homem dormiu Ela aproveitou e dormiu também Hora de faxinar Viu minha linda? Faxinar? Os quartos Já tem sofá rasgado Que eu vi que ele mandou foto Só sofá rasgado Só sofá rasgado Ei Bernardo Espera ainda Deixa ele ir de boa Deixa eu só entregar o lanche de euro Vai dar bonzinho pra ele E vocês podem pegar nas vassouras Cadê o seu quarto? Eu Cadê o seu quarto? Não Todo mundo em um quarto só Depois todo mundo em outro Começando no quarto Primeiro quarto aqui Todo mundo no primeiro quarto Aí cada um vai ajudando Em outro quarto E ajuda no final do quarto E o banheiro também Que tá babado Esse banheiro também Eu vou botar vocês de um hotel Tudo isso Se não a faxina não der certo E aí? Tá do jeito que tu pediu? Até a azeitona Ela deu um jeitinho de colocar Meu filho Ó Top não tá não? Todo mundo na luta Passa Dá o telefone E outra Não ajudou Eu vou ajudar Alguém viu Oi Madre Tá lá dentro Ei Bernardo Respeite rapaz As caras tudo inchadas desse som Não vai acabar isso Vai acabar isso Daqui a pouco eu vou botar Todo mundo na rédea Hoje não tem votação Pra ir na frente e atrás Nem em outro carro Porque todo mundo cabe aqui Aí hoje Que o meu momento especial pra ela Vai vocês que é do passado E estão no presente dela na frente E vocês vão atrás Então vamos aqui abrindo logo Que eu vou explicar ao povo Como é que a gente vai Abre aqui Abre aí Abre aí Abre já Hoje é o momento Yumi A gente saber se tu vai ter Um irmãozinho Ou irmãzinha A gente não No caso eu né Vocês só vão saber O dia do chá É Entrar agora pra saber O que é Vocês ficam aí fora Tá bom E eu já vou saber O que é Meu Deus Ai Deus Vou ficar acompanhando aqui de longe Vou botar uma batinha agora Chegamos em casa Tamo aqui com os tacos de sinuca Desafiei né Ele me desafiou Por que? Porque ele pediu o bolo de caca Eu disse que não ia fazer Aí ele me chamou Pra jogar Eu quero agora Um bolo de cenoura Com chocolate Cobertura de chocolate E um cafezinho Bem fresquinho Aí ele me chamou Pra jogar sinuca E eu não gosto de desafio Como eu não tenho nada Pra pedir a ele Eu disse que se ele perder Ele pula na piscina Quero ver agora Quem vai ficar do meu lado Aí quem ficar do meu lado Vai ter que fazer o bolo comigo E ficar do lado dele Pula na piscina Lembrando que eu não sei jogar muito Mas eu tenho fé Em Deus né A última tu ganhou De quem é a última Vamos lá Pula da senhora Pela lógica Se eu ficar no Lagaçara Eu vou comer o bolo Não, todo mundo vai comer o bolo E eu não vou comer na piscina Então tá desvantado Quem vai ficar do lado de euro Não, quem vai ficar do lado de euro Quem fica com o euro Não, então Mas acha que ele vai ganhar Já tá no limite de euro Eu vou com o euro também Pronto Dois euro Eu vou com o euro É o que? Se eu ficar do lado dela E eu ganhar Vocês pulam na piscina É porque é tipo assim Só come o bolo Né Andi e a Lopes Lado de euro E tu Renata Do seu lado né Renata, Broto E eu E tu Vai ficar do qual lado? No cara de euro Se perder é a piscina Viu gata É, já foi Bora lá agora Eu vi É porque senão Não tem bolo É, senão não vai ter bolo Come igual Se o euro perder Não tem bolo Se eu perder Não tem bolo Porque eu quero o bolo É, eu tô falando Eu quero o bolo Eu tô falando Eu vou chorar Mas entendam Eu irei ganhar E vocês vão Pro la piscina Oi Pim pé Pim pé É assim que a gente Faz um gol Vai, Tlinha De um por um Pé devagarinho Tá fechando Eu vou brilhar agora Vai ser minha hora Pra minha cabeça Eu não caí Ai 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 Peraí na minha vez Não vai Vai acontecer E eu não tô com gosto Do bolo Na boa É, vou com a atriz Não foi Reveira a volta É, vou com a atriz Não, mas eu não vou aqui também Deixa eu desmarcar a minha Ai meu Deus Eu tenho fé Não sei por que eu tenho fé Não 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 Uau Abraço Bolo 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 Eu vou no mercado Não, tem não Você pediu bolo Oxe, eu ganhei Só vai quem foi do meu time Então Pra comprar as coisas Vamos comprar Vamos agora É, minha gente Tentei achar bolo pronto Não achei Mas mesmo assim Depois que eu saí do mercado Eu vou tentar achar bolo pronto Mas acho que eu não vou achar Segura aqui Vou comprar as coisas agora De fazer a cobertura É aceitar, né? Vamos Ó, leite aqui também Leite Mercado fechando Consegui comprar E aí o carro? Tô aéreo, aéreo Não tô acreditando que eu tô Que eu tô fazendo Tô cumprindo o desafio Mas tá bom Vamos embora Vamos embora Vou dar uma foto, Renata Tô Ó, é humildade Deu certo já Foi um pouquinho que derramou Foi apenas um imprevisto Mas o bolo ainda tá todo aí O forno já tá pré-aquecido também Que Deus abençoe Que fica Eita Eita, ele tá escorregando sozinha? É babado esse bolo, né? Pronto Deu certo Que fique do jeito que a gente espera Agora tem o recheio Quando tiver perto e ficar pronto A gente volta E faz o recheio Chocolata que exige E eu vou lá Com ação das coisas Hora da gente ver o bolo, minha gente Chegou o grande momento Tá parecendo que tá bonito Olha o cheiro O cheiro tá bom Que coisa linda Olha isso, Broto Que Deus Agora bora pra aquele teste básico Que se vier molhado Ainda não tá pronto Tá pronto, né? Eu acho que tá pronto também Só um pouquinho Mas eu acho que o bolo de Senhora tem que ter um pouquinho Desse molhadinho, né? Então, gente Eu vou puxar já aqui pra fora Vou ligar o forno Olha lá, tem uma zoada Tem negócio de pegar, hein? Aonde? Não, pega com a rodilha mesmo Agora bora pra cobertura, minha gente Agora me amei, viu? Ó, botei uma colherzinha de manteiga aqui Pra agilizar Deixa derreter um pouquinho Aí eu vou usar Dois leite moça Dois creme de leite E nescau Deixar ficar no ponto Já vou tirar esse bolo aqui Já vou colocar ele viradão aqui Isso deve estar tão bom Você tá falando delícia esse bolo Meu Deus Vem ver esse bolo com água na boca Só que é o único que aconteceu de errado, minha gente Eu Acho que foi a energia de vocês Querendo que eu fizesse muito bolo E eu não fiz que tá uma delícia Eu não fiz que tá uma delícia Olha o bolo Uma delícia Vem pra essa mesa aqui, ó Fazer a filinha Olha esse bolo Ó, pega o tamanho de pedaço do bolo Que vocês vão comer pra não instruir, viu? Tá bom Fiquei no grano, Raida Médio, médio Assim, mais um pouquinho Mais pra cá Pronto, aí Fazer na tigela Fui pegar o bolo todo Tinha falado por mais dois Então vocês vão morrer Tem mim Meu Deus Eu gosto de um bem quentinho Gente, Raida Bota o grano aqui, encosta Deixa eu botar um pouquinho De cobertura aqui, ó Ai, meu Deus Obrigado, bro Nada E tu, Madre? Pequeno ou grande? Grande Ai Eu não tô indo direto A risada todinha Bora lá agora Falta só o braço de Bernardo Logo, depois tá a calda No nome de vocês Pai Pô, que belaça Você não é não, Madre O quê? Calda Calda Vou jogar, peraí A grávida A grávida é o primeiro, né? Sim A grávida é o primeiro, né? Agora eu Ela tá grávida sim Obrigado, ele tá cheiroso também É uma tele esse brigadeiro Vamos lá agora, ver que nota vocês vão dar esse bolo Já todo mundo comendo, viu? Um, dois, três e... Eita Errei só um pouquinho no ponto Fé de moleque, hein? Não é? E cada um que pediu O tamanho que pediu Vem aqui comer todo Esse é o bolo de... Manga Era usar uma grana Pra ficar uma linha bem aniversário O que aconteceu, hein? Não gostei Ai, que bom, velho Só precisava ficar mais cinco minutos no fogo Tu botou o que eu queria com o de cenoura Foi, misturei Fechou Ficou gostoso Só fez o que eu queria Misturei o de leite, o de prestígio Quem ganhou foi Misturou os três bolos Ai, não Vocês que pediram o grande tem que comer, né, gente? Pra destruir Ele tá borrachete, mas tá gostoso Todo mundo tá comendo Olha, se tava bom Se não tava tão bom Ele finalizou Andi, ó, finalizando Uma linha pro chiclete, né? Bolo, chiclete da mamãe Gente, nunca mais eu faço Bolo com massa pronta Ela é no Instagram com bolo, não faz? Ela é o quê? Comentando no Instagram com bolo Eu fazia bolo Uma fé errada Deu dica errada Vamos lá, vamos explicar, né, gente? Gente, a maioria do que... O povo reclama quando faz bolo com massa pronta É, isso que eu ia falar Amanhã eu vou fazer um bolo de cenoura Sem ser com massa pronta Nós tentamos arrumar algum lugar Que tivesse pra comprar direitinho Só que não tinha Então a única possibilidade que tinha Era massa pronta Então, por favor, gente A gente deu um esforço De conseguir fazer o bolo hoje pra vocês Com todo respeito Vocês não esperaram o bolo Sair nem de fogo direito É verdade E tá... Nem esfriou E tá aí O combinado era três bolos Não... Melhor só esse mesmo, né? É, o que eu faço? Tem a massa de baumilha Tem a massa de... É de campo, amanhã já Mas fala o que eu preciso aí, ó Vou fazer pra você, amiga Naquele pequenininho Bem pequenininho Pelo teste Pelo teste Bolo de micro-ondas